E então Outsiders, tudo bem convosco? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Outsider. Meu caro amigo César, ficas aqui nesta esquina, ao dobrar a esquina da Parede dos Famosos e é aqui que eu vou colocar o teu autocolante. Meu caro amigo, é com enorme prazer que eu te coloquei na chamada Parede dos Famosos, do canal do Outsider. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu autocolante. Ficas aqui, imortalizado na Parede dos Famosos. Um forte abraço, César! E vai ser desta forma, meu caro amigo César, que eu vou retribuir aquilo que enviaste para mim. Bem, e se não fosse aí a colocação do autocolante, eu acho que eu não teria nada para apresentar neste vídeo. Eu ainda tentei lá em casa fazer um vídeo em contraluz, onde não desse para ver a minha cara e dizer que estava um bocado em baixo e que não tinha vontade para fazer vídeos, não tinha nada para falar, não tinha nada para mostrar. Mas acabei por não apresentar nada disso. Pelo menos o conteúdo completo. E em verdade vos digo, há mais de duas semanas que eu não faço vídeo. Não tem havido vontade, não tem havido inspiração, não tem havido motivação. E é extremamente complicado pegar em algo que está vazio, passar para um outro pote que continua vazio e desses dois potes que estão vazios, criar uma coisa cheia de nada. Encher chouriços, por encher chouriços, também não me parece boa ideia para as pessoas que estão vituadas a assistir ao canal do Outsider. Elas procuram sempre qualquer coisa, algum conteúdo. E esse conteúdo muitas vezes pode ser uma espécie de conteúdo vazio. Eu tenho estado em baixo, principalmente por um motivo. Falta a minha câmera fotográfica, que foi para arranjar, como vocês sabem, já há quase um mês e não há maneira de obter notícias dela. A semana passada liguei com o malto da Color Photo, que disseram o que estavam a fazer os possíveis para tentar obter a câmera o mais rápido possível. Mas os gajos da assistência técnica da Sunny andam a comer merda à colher e o que é certo é que já se passou praticamente um mês e ainda nem sinal da câmera. Os gajos da DJI, em relação ao drone, também cortaram-se, porque detectaram que o drone teve uma queda e decidiram dizer que o horizonte estava torto devido à queda. Ora, eu sei que isso é mentira, porque antes da queda, já o horizonte estava torto e os gajos queriam 140€ para arranjar aquilo, ao qual eu recusei. A Color Photo disse que, pronto, para tentar manter o cliente satisfeito, pagavam a mão de obra, que era tipo 15€ ou 20€, mas eu recusei porque não era isso que estava em causa. E a DJI está em falha, porque também gosta de vender, mas depois de prestar assistência técnica, está quieta. E estou particularmente desanimado com esta história da câmera fotográfica, porque foi aquilo que eu arranjei lá com o miúdo, não é? Quer dizer, deixou-me ir à câmera, causou-me estes problemas todos, para além de estar há um mês, sinceramente um mês, sem câmera, sem poder sair para poder desfrutar da câmera, acabei por perder dois trabalhos, dois ou mais. Eu acho que acabei por perder mais trabalhos, porque numa das negociações, ou possíveis negociações, com alguém que pedia dar um trabalho para fazer a nível de fotografia, eu questionei a integridade de outra pessoa, ao qual me leva a pensar que, e essa pessoa em causa, fez-me entender que o que importa mesmo é o equipamento. Quanto melhor for o equipamento, melhor a reportagem fotográfica, e todos nós sabemos que o que faz a fotografia não é a câmera, mas sim quem está por trás da câmera. Mas pronto, isso causou outros atritos, e eu duvido que venha a trabalhar de futuro com essa pessoa, duvido mesmo, porque o meu preço acabou por aumentar, visto que o que importa é o equipamento que nós utilizamos, já que estou a utilizar equipamento de topo de gama, o preço também vai subir. É claro que nesta brincadeira de fotografias, e preços de fotografias, pode ser tudo muito subjetivo, mas quando um gajo leva 10€ à hora. Por exemplo, e sabe que no mercado o mínimo dos mínimos são 25€ à hora, o mínimo dos mínimos, porque a média anda entre 40 e 50€ à hora para trabalhos fotográficos, quer dizer, 10€ é uma merda, não é? E ainda há gajos que se aproveitam disso e dizem que está caro, ora então, puta que vos pariu. Bom, de qualquer das formas, hoje não trouxe máquina para filmar as minhas caminhadas. E pronto, vou decidir-vos. Eu não vou a lugar mais porque não tenho vontade, não tenho paixão, não tenho paciência, estou sem inspiração, sem motivação, nada. Estou embaixo exatamente porque me falta a minha câmera fotográfica, e ando nesta merda para trás e para a frente, mas tudo, claro, por culpa minha. Bom, o que é que mais eu posso mostrar neste vídeo? Olhem, estive só em casa a fazer alguns prints, a tirar umas impressões de algumas imagens referentes ao ano de 2016. Acho que foi, já nem sei, 16 ou 17. É aquilo que eu vou colocar na minha parede. Fiquem aí com essas imagens. 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 Fiquem aí com essas imagens.